11 horas e 29 minutos, estamos de volta com o sorteio da nota fiscal amazonense e hoje, excepcionalmente, estamos recebendo aqui dois secretários. Eu sou recheio, entendeu? A gente está aqui com o doutor Jorge, tudo bom doutor Jorge de novo, e com o doutor Kisachi, que é o secretário executivo da Receita, que já deram várias dicas aqui, inclusive boas notícias com relação à cesta básica. O Carlinho já está ali esperando, a gente tem mais assunto ainda para falar, mas deixa a gente terminar o sorteio, que tem mais boa notícia para você que tem do outro lado. Carlinhos, tudo bom, Carlinhos? Tudo bem. Que saudade. Mentira. Olha só, sexto prêmio, Carlinhos, são 5 mil reais. Vamos lá? Vamos. Aperta esse botão aí, viu? Atenção. Essa sorte, a energia positiva aí para esse ganhador, essa ganhadora, né? Que você tem de sobra, diga-se de passagem. Isso aí. Desejando já também um feliz, hoje é dia de jornalista, né? Parabéns para você também. Para você também, jornalista também, quem está atrás das câmeras. Isso aí. 7, 8, 2, 8, 3, 5. Atenção, doutor Kisachi. Ganhadora. Ah, sim, é o senhor que lê. Desculpa, vai. Hélida Marinho de Souza. Hélida Marinho de Souza. E a instituição que vai receber os 5 mil é o GAC. Grupo de Apoio à Criança com Câncer, 2 mil reais. Parabéns ao GAC e parabéns à ganhadora. Sétimo prêmio, o sétimo é o Rude Valen. Se comporta, hein, Rude? Se não te chamo mais, hein? Se comporta, se não te chamo mais. Tudo bem? Quer mandar um beijo para tua esposa? Sempre pede um beijo para a Andresa. Não, não vai mandar nada, não. Posso mandar um beijo para a minha mãe? Não, pode não, vai. Aperta aí o botão. Sétimo prêmio, 5 mil reais, gente. Atenção. Rude Valen. A Andresa deve estar louca em casa, bora dessa. Não brinca. Comprou presente de tudo. Não. Você parou? Não, não, não. Número do bilhete, 896916. Porque o sorteio da nota fiscal amazonense também é a gente da satisfação da vida pessoal das pessoas. Não, Rude? E a ganhadora é Ana da Costa Cerudo. 5 mil reais. 5 mil e mais uma vez aqui. E a instituição, novamente, é o GAC, o grupo de apoio à criança com câncer, que vai receber 2 mil reais. 2 mil reais. Muito obrigada aí a você que colocou o seu CPF na nota e está podendo ajudar o GAC. Oitavo prêmio, mais 5 mil reais. Duduco! Tudo bem? Duduco! Tudo bom, Duduco? Bem me deu os dois minutos que eu pedi hoje. O que é que tu quer? Eu te dei um minuto e meio, tá bom? Já tá bom o minuto e meio. Tava passando pra mim o jornal de amanhã, que amanhã a gente tá de plantão aqui. Quem tá ali é o nosso Duduco, mas pra você que tá aí em casa, que não conhece ainda, é o Eduardo Asfora. Ele é o executivo do Jornal em Tempo, né? Ele é o editor executivo do Jornal em Tempo. Ele permite que eu brinque de vez em quando com ele, mas só eu. Ninguém mais pode brincar, né? Só você. Só você. Só eu e Moara, que é a esposa. Ok? Isso mesmo. Então vamos lá. Duduco, aperta o botão. 5 mil reais, gente. E o bilhete é o 802-744. Depois a gente vai ler o nome da ganhadora ou ganhador. Aê! Paulo Roberto Brandão Pimentel, mais 5 mil reais. Mais 5 mil reais, Paulo Roberto. E Paulo escolheu... A Casa Vida, Associação de Apoio à Criança com HIV. Que vai receber 2 mil reais. 2 mil reais. Mas essa instituição, quem escolhe, quando você se cadastra, a pessoa escolhe a instituição que quer colaborar, né? Então o Paulo escolheu a Casa Vida. Não é assim que funciona? Exato. Então quando ele é sorteado, a casa que ele escolheu é que recebe os 2 mil reais. E agora ele! Ele! Essa pessoa! Essa pessoa maravilhosa! E para o nascimento! E aí, Márcio? Bom dia de novo! Não reola, não reola. O senhor vai ser a 10 mil. Ele vai trazer sorte. São 10 mil reais. Ivan Nascimento, olha a responsabilidade de Ivan Nascimento. 10 mil reais. Nono prêmio agora. Não quebra o mouse do Clodoaldo. Aperta devagar aí. E uma informação. Todos os dias tem sorteio. 5 prêmios de 200 e prêmio de mil reais. De domingo a domingo. Não é isso, secretário? Exatamente. Todos os dias temos esses 6 sorteios instantâneos para as notas emitidas. Aí, no caso, é por nota emitida. O Ivan Nascimento, quando vai na padaria comprar um real de pão, ele pede o CPF na nota. Né não? Sempre. Sempre, né? Vai que vai sair meu nome agora, 10 mil reais. Já pensou? Vixe, a Patrícia fica louca. Eu posso ganhar, eu posso, né? Pode, claro. A gente não trabalha na Cefaz, a gente pode ganhar também. Vamos lá. Atenção! São 10 mil. 10 mil reais. Atenção, atenção. Quem é esse sortudo, hein? Quem será que é esse sortudo, essa sortuda? O número do bilhete. 364-430. O doutor Jorge vai ler o nome do sortudo ou sortuda. Uh! Michel Platinir, de Matos Azevedo. Ganhou, Michel! Olha só o abrigo qual é. O abrigo Coração do Pai. Recebeu 4 mil reais. 4 mil reais que o Michel Platinir escolheu. O abrigo Coração do Pai. São 4 mil reais. É um abrigo que fica no Japiim e é um abrigo que também cuida de crianças em situação de risco social e que estão lá sendo muito bem atendidas por um casal maravilhoso, pela família toda. Eles colocam a família toda junto com as crianças para cuidar, que é justamente para todo mundo passar esse amor. Ah, sou eu, é. É mesmo. Eu não tinha nem visto a relação. Eu sou. Eu que vou sortear o décimo prêmio no valor de 20 mil reais. Vocês continuem apresentando para mim rapidinho, tá? Enquanto eu for aqui. Fica aí, tá? Falando bonitinho. Olha, gente. 20 mil reais, gente. Que responsabilidade. Será que eu posso ganhar também, né? Posso? Não posso, Clodoaldo? Já concordo. Já estou concorrendo, hein? Já estou concorrendo. Você que tem do outro lado, que pediu o CPF na nota, fica ligado porque são 20 mil reais. Já? Já. Posso apertar? A vontade. Atenção. Foi. Número do bilhete, 1-816-035 e o ganhador ou ganhadora, Márcio... Márcio Irã. Márcio Irã Queiroz Brito ganhou 20 mil reais. Yes! E a instituição é a Associação Pestalozzi de Parintins. Ganhou 8 mil reais. Show! Isso é importante que o Augusto acabou de vir aqui dizendo, né? Para a gente explicar para o pessoal de casa que o sorteio é em todo o Amazonas, né? Exatamente. A nota sendo emitida em qualquer município participante, ele também concorre ao sorteio. Então, emitiu a nota fiscal, participa do sorteio e poderá ganhar como ganhou a instituição de Parintins. Pestalozzi de Parintins e levou 8 mil reais para casa. Agora, secretário, vocês vão fazer a entrega de todos os 10 prêmios no dia 18. Dia 18, exatamente. Ainda está sendo definido qual o local da entrega, mas já está definido o dia, que é dia 18. Então, nós faremos um evento de entrega desses prêmios com a presença dos sorteados. Eu possivelmente estarei lá e faremos mais uma promoção de divulgação desse prêmio. Enquanto o Ivan está providenciando o resumo para a gente colocar na tela aqui, eu ia falar sobre a questão da modificação. Mas vamos ler rapidamente aqui, olha. Precisa ler todo mundo, diretor? É preciso ler, né? Vamos lá, então. As entidades sorteadas. A Associação Pestalozzi de Parintins levou 8 mil reais no último sorteio, o primeiro prêmio, que é o maior de todos. Abre o Coração do Pai levou 4 mil. Casa Vida, 2 mil reais. GAC, 2 mil. GAC de novo, 2 mil reais. Sociedade São Vicente de Paulo, mais 2 mil. Lar Batista, Janel Doyle, 2 mil. Casa Mamãe Margarida, Cuida das Moças, 2 mil reais. Associação Pestalozzi do Amazonas, do Amazonas, 2 mil reais. E a Udevima, União dos Deficientes Visuais de Manaus, levou mais 2 mil reais. Quem são os ganhadores? Você que tem do outro lado, olha os ganhadores aí. Márcio Irã levou 20 mil, parabéns, Márcio. Michel Platinir, 10 mil. Paulo Roberto, 5 mil. Rana da Costa, mais 5 mil. Hélida Marinho, 5 mil reais. Rômulo Rodrigues, 5 mil. Elza Lima Dourado, 5 mil reais. Nelma Kelly Medeiros, levou pra casa, 5 mil reais. Rafael Jacob Freire, 5 mil reais. E Vanderlucia, 5 mil. Diretor tá chamando atenção pra uma coisa que é bem importante mesmo. Foram 5 homens e 5 mulheres. Empoderamento feminino também nos sorteios. Fica ligado aí que fica todo mundo em situação de igualdade também nos sorteios da Cefaz. Agora vamos falar só sobre mais um assunto. Rapidamente, se é o seu secretário Issach que vai falar, ou se é o Dr. Jorge, mas os dois podem falar, né? Vai ter uma modificação no estilo do sorteio? Como é que vai ser essa modificação? Isso, nós pretendemos fazer agora uma mudança, de forma que isso abranja mais pessoas. Então, um grande problema é o medo que o comprador tem de colocar o seu CPF no documento, que isso cause algum problema. Então, nós estamos imaginando uma forma de, mesmo aqueles que não colocaram o CPF, que eles possam também concorrer a alguma premiação. E é isso que nós estamos trabalhando, essa legislação deve ser alterada ainda durante o mês de abril, pra gente já começar a colocar em prática novos prêmios e uma modalidade diferente que possa contemplar também. Aquele que não quer colocar mais, pede o documento fiscal. Então, o importante é pedir o documento fiscal, de preferência com o CPF. Mas se, por algum motivo, o comprador não quiser colocar o seu CPF, ele também vai poder concorrer a alguns prêmios. Vocês ainda estão estudando uma forma de resolver isso, né, doutor Rissach? Porque o grande problema com o CPF é fácil identificar o contribuinte. Sem CPF vai ficar mais difícil. A ideia é que a gente faça um escaneamento. A pessoa que quer fazer essa modalidade sem CPF, ela vai pegar seu smartphone e escanear o QR Code do compor fiscal. Aí ele participa automaticamente. Porque o CPF, ele vincula e dá legitimidade, né? O problema é não ter o CPF. Como é que você vai dizer que aquela pessoa que é a ganhadora, né? E é isso que vocês estão tentando resolver. Isso. Mais uma pergunta do Ivan Nascimento, que ele colocou aqui. E quem se nega a dar a nota fiscal? Já aconteceu comigo. Fui num posto de gasolina, pedi a nota fiscal. Não, não tá funcionando a máquina. Eu falei, vocês se virem, porque senão eu vou ligar pro doutor Jorge, que é o secretário... Eu usei seu nome, tá? Que é o secretário da Fazenda e ele vai vir aqui pessoalmente pra multar vocês. Aí, não, não. A gente vai resolver. Conseguiu. Isso. É brincadeira. Eu não usei seu nome, não. Mas a gente brinca. Mas... Existe já ou havia pra ser feita essas denúncias. Se algum estabelecimento se recusar, impor dificuldade pra emissão do documento fiscal, essa pessoa deve, ou através do nosso aplicativo da nota fiscal amazonense, fazer a denúncia, ou através do site da Cefaz também fazer a denúncia. Que isso é encaminhado para a fiscalização que vai dirigir até o local e comprovando a não emissão de nota fiscal, faz o alto de infração lá pro estabelecimento. Agora, é importante que na denúncia exista algum comprovante, o recibo do cartão de crédito, ou algum recibo, qualquer que seja a forma que materialize a infração. Porque nós temos um contencioso e se não é instruído com documento nenhum, é muito fácil o conteúdo que age de forma incorreta também tentar elidir o pagamento dessa nota. Faz um vídeo, meu filho. Olha, eu tô aqui no posto tal e não tão querendo me dar a nota fiscal. Vai me dar não? Pronto, já resolve logo. É assim, a gente já tem que dar as oportunidades. Faz um vivo no Facebook. 11 horas e 41 minutos. O sorteio da nota fiscal amazonense é um sorteio que acontece como suporte. A gente dá apoio, a TV em Tempo dá o apoio à Cefaz, aos envolvidos nesse momento que é tão importante pra quem tá pedindo o CPF na nota. E agora a gente vai dar um outro jeito pra pessoa não ter que fazer o CPF, mas principalmente pra premiar essas pessoas de forma colaborativa. É importante que se diga que a TV em Tempo não recebe nenhum tipo de valor. O grupo apoia essa iniciativa da Cefaz em premiar as pessoas que estão pedindo a sua nota fiscal e principalmente pra poder dar publicidade, dar conhecimento a todos de que o sorteio está acontecendo. Mostrar a lisura do sorteio pra justamente com que você que tá aí do outro lado saiba que dá pra ganhar. Muita gente que já ganhou, que a gente já conseguiu falar por telefone com várias pessoas aqui que estavam aí em estado de choque, nem acreditavam. Acham que é trote, só acreditam quando eu falo ao vivo e aí é isso que é a nota fiscal amazonense. Muito obrigada, secretário. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo espaço que a gente dá pra Cefaz pra poder divulgar essa campanha, que é uma campanha de cidadania em que as pessoas são beneficiadas, a sociedade como um todo é beneficiada porque o imposto já está embutido no valor do produto. Então, se não é emitido o documento fiscal, esse imposto se perde como lucro do empresário. Então, isso é uma campanha que todos ganham e aquele empresário que age corretamente, quando tem uma concorrência de cidadania, acaba sendo prejudicado. Então, isso também facilita a vida daquele empresário sério, correto. Ele tira aquelas empresas que querem atuar de forma ilícita. Muito obrigada. Obrigada, secretário Rissachi. Obrigado pela presença. Fique à vontade, viu? Pode vir aqui sempre. São 11 horas e 43 minutos, a gente vai pro intervalo e volta já já. Você que tem do outro lado que acabou esse bloco do programa mais rico, parabéns. E parabéns também às instituições que receberam os valores. Muito obrigada a todos da Cefaz. A gente volta já já, não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.